E aí galera do YouTube, aqui é o Treta News. Mentira! Bom galera, esse CSGO é pirata porém é mais pesado que o original. Então vai dar pra ter uma noção se vai rodar ou não. Como vocês viram no início deixei as configurações que roda sem travar praticamente. As configurações do meu computador vai estar na descrição do vídeo. Se o computador de vocês for melhor ou do mesmo jeito. Acho que roda o CSGO original, pois ele é mais leve que esse aqui. Então vamos parar de falar. E vejam a mini galera, eu esqueci de botar quantos FPS estava. We will make them cry. I'm waiting here. Smoke! I'm throwing black men! I'm throwing black men! Come on Neio! Arronus win! Manflanamento ganhou-se! Caralo!